Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu venho falar sobre dor após a relação sexual, dor após o coito anal, o que é, o que pode ser e o que fazer. Antes disso eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, clica embaixo do vídeo aí onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, do lado vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ativar as notificações, ou seja, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos. E nosso canal aqui nós não somos patrocinados por nada e por ninguém, não somos patrocinados por medicamento, por indústria farmacêutica, nós não vendemos curso, não vendemos produto, não vendemos camiseta, absolutamente nada. Só o que eu peço para vocês é o seguinte, clica aí onde diz compartilhar, e compartilhe em grupos de WhatsApp, no Facebook, você tem toda a liberdade. Aqui nós trazemos informação atualizada, especializada e com comprovação científica. Você nunca vai ouvir nada da boca do doutor Fernando Lemos que seja, é um achismo meu, eu acho que é isso, ou apareceu um estudo lá dizendo que tal coisa é boa, tal coisa é ruim, não. Nós só trazemos para vocês aqui algo que você pode ter toda uma tranquilidade de seguir, de compartilhar e melhorar a sua qualidade de vida. E você compartilhando, você consegue ajudar pessoas que você nem conhece. Às vezes um compartilhamento teu salva uma vida, auxilia uma pessoa. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, eu tenho certeza que a gente consegue mudar o mundo. O que falta é um pouco de disposição para nós ajudarmos os outros. E às vezes um compartilhamento seu pode ajudar demais. E se quiser dar um like, curtir, o vídeo também é importante aqui para o nosso canal chamado Planeta Intestino. Muito bem. Vamos exagerar um pouquinho para menos. Talvez uns 10 casos por semana, no mínimo, aparecem diante de mim, independente se é homens ou mulheres, chegando e dizendo assim, doutor Fernando Lemos, eu fiz uma relação sexual pelo ânus, eu fiz um sexo anal, eu tive um coito anal, e eu estou com dor depois dessa relação sexual. O que pode ser? Muito bem. Eu vou ser muito objetivo nesse vídeo. Eu não vou explicar claramente o que é cada coisa, porque nós já temos vídeos em relação a isso aí. Mas eu vou responder essa pergunta de forma bem objetiva. Geralmente são duas coisas. Ou, lacerou o anoderma do canal anal do ânus, que é a mucosa que está um pouquinho acima da margem de entrada do ânus, que a gente chama de anoderma, e criou uma fissura anal. Ou é um hematoma anal ou uma trombose hemorroidária. Obviamente se manifestam de formas diferentes, mas assim, a principal causa de ter essa dor intensa, ou esse inchaço, ou esse sangramento, esse desconforto após uma relação sexual via anal, é por causa da forma errada de praticar esse hábito. Como eu já disse em outros vídeos, eu não estou aqui para expressar a minha opinião, o que é certo, o que é errado, se você tem que fazer relação sexual anal ou não. Eu estou aqui agora falando em relação como especialista, daquele que recebe o problema e tem que resolver. Tem dois vídeos aqui no nosso canal, Prazer em Testino, que se você é inscrito, você vai ter acesso total e gratuito, que você tem que ver. Tem uma parte 1 e parte 2, que é sexo pelo ânus ou parte 1, e tem também a parte de coito anal, parte 2, que é explicar como é que você faz a lubrificação correta do ânus e do pênis, que lubrificante usar, qual é a posição correta para evitar lacerações na região do reto e do ânus, você tem que assistir esse vídeo, eu não vou repetir nesse vídeo aqui. Como também temos um vídeo especificamente falando sobre fissura anal, Dr. Fernando Lemos, ou trombose hemorroidária, Dr. Fernando Lemos, escreva sempre isso aí, que vai aparecer ali que a trombose hemorroidária é sinônimo de hematoma anal. Ok? Esses 4 vídeos que você está assistindo aqui, você tem que assistir. Tá? Então a parte do sexo anal, do coito anal, parte 1 e parte 2, o de fissura anal, e o de trombose hemorroidária. Ok? Vamos lá. Alguns indícios que pode ser a parte da fissura anal. Muita dor anal, e a pessoa não notou que inchou a parte de fora do ânus. Dr. não estou com inchaço, mas eu tenho muita dor para defecar, e depois que eu defeco, essa dor prolonga por 2, 3 horas, ou às vezes fica o dia todo doendo, e eu estou com um pouco de sangramento, quando estou defecando. Não é todas as vezes, mas pode ter, eu tenho observado algum sangramento. Possivelmente a fissura anal. A fissura anal, ela pode ser em 4 localizações principais. Nós sabemos que tem umas posições acessórias de fissura anal. Geralmente ela é ou anterior, que é em direção à parte vaginal, ou à bolsa escrotal, se for homem. Posterior, que é em direção à parte do cóccix, na parte final da coluna, ou laterais. Geralmente essa dor aguda, logo após uma relação sexual anal, feita de forma errada, de forma correta, geralmente ela é anterior. Em direção à bolsa escrotal, à parte vaginal. Então se você fizer um toquezinho ali no local, você vai conseguir localizar a parte da dor. Claro que pode ter fissura posterior, que abriu, lacerações laterais, mas geralmente, por causa traumática, ela é uma fissura mais anterior. Se você tocar o dedo, e doer na região anal, em direção à parte da frente, da vagina, da parte, da bolsa escrotal, se forem homens ali, possivelmente foi uma fissura anal que abriu. Doutor, tive relação sexual anal, e está me doendo quase de forma contínua, mesmo sem eu defecar, e está inchado a parte de fora do meu ânus. possivelmente deve ser uma trombose hemoroidária, ou um hematoma anal, que nós explicamos claramente nesse vídeo, que é uma inflamação dos vasos, da parte externa da margem anal. Tem muitas pessoas, doutor, eu acho que saiu alguma veia, de dentro, veio para fora, na verdade não, na verdade machucou, essa parte externa, também, de fazer de forma correta, incorreta, lubrificar de forma incorreta, posição, de forma, incorreta, obviamente existem outras coisas, pode ter alguma, machucou alguma doença hemoroidária prévia, uma pessoa que tem um prolapso no encosto do reto, machucou a parte do reto, existem outras coisas, pessoa que tem fístula anal, inflamou, alguma DST reto anal, que causa dor, por clamídia, por uma série de outras, blenorragia, que é a parte da gonorreia, mas as mais comuns, de dor pós relação sexual, é a fissura anal, e a trombose hemoroidária, ou o termo mais correto, é hematoma anal, doutor, o que fazer? Primeira coisa, marque de urgência, uma consulta com um coloproctologista, ok? Ou proctologista, como você queira chamar, de imediato, ok? Para ele poder ver, se é a fissura anal, que o tratamento é por um lado, ou para ver, se é uma hematoma anal, uma trombose hemoroidária, o tratamento é para o outro lado, ok? Doutor Fernando Lemos, aconteceu isso, final de semana, não tenho convênio especialista, ou moro em uma cidade, que não tem especialista, ou eu tenho meu convênio, que eu demoro um pouco, para conseguir marcar consulta, com um coloproctologista, o que eu tenho que fazer, até ir no coloproctologista? Vamos lá, assista o vídeo, e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo, possivelmente, em algum momento da vida, você terá que usá-lo, banho de assento, explicado pelo especialista, eu também não vou explicar, como é que é o banho de assento, aqui, porque tem um vídeo, que eu só falo em relação a isso, tá? Faça 3 a 4, banhos de assento, por dia, porque independente, se for a fissura anal, uma laceração, ou for uma hematoma anal, uma trombose hemoroidária, é importante, porque você já consegue, talvez, desinflamar, passar um pouco da dor, com essa atitude, faz 3 banhos de assento por dia, doutor, e se eu quiser passar uma pomadinha, até chegar no especialista? Olha, existe muitas pomadas, que são anestésicas, cicatrizantes da parte externa do ânus, vou dizer nomes aqui, porque eu não tenho vínculo, com nenhum tipo da indústria farmacêutica, tem proctil pomada, que eu gosto bastante, tem ultraproctil ideal, que eu gosto bastante, tem hemocorte, tem hemofis, tem proctosan, tem proctoglivenol, compre alguma dessas pomadinhas, depois do banho de assento, você seca o ano sem esfregar, seca com um secadorzinho de cabelo, depois pega a pomadinha, olha aqui, massageia, por uns 10 segundos externamente, e com a pontinha do dedo, dá uma forçadinha um pouquinho para dentro, doutor, essa é a pomada correta, para fissura anal, ou para hematoma anal? Na verdade, a resposta é sim e não, mal não vai fazer, você começar a utilizar essas pomadinhas aí, mas você tem que ir em um especialista, para poder começar um tratamento correto, porque se for uma fissura anal, não é essa pomada, que é a que vai talvez te curar, e talvez vai te livrar, e vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, por isso que eu te digo, se você tiver com uma fissura aguda, que logo abriu, e você fizer um tratamento clínico, de forma correta, com a pomada correta, com o amulistador das fezes, de forma correta, com o banho de assento correto, às vezes com o relaxante da musculatura correta, que é tomado via oral, você consegue cicatrizar, curar quase que 100% essa fissura, por isso que você deixar muito tempo, pode acontecer de você precisar de um procedimento cirúrgico, que nem um hematoma não, se você deixar muito tempo sem fazer nada, ele pode romper, e dar um sangramento que vai te assustar um pouco, ou inchar totalmente a parte externa do âncer, que vai te dar uma dor insuportável, a ponto de você ter que ir em uma emergência, para poder ter um atendimento, ok? Compartilhe esse vídeo, clica-se em inscrever-se, aqui você torna um seguidor nosso, você torna uma pessoa que ajuda a divulgar nossos vídeos, você não vai ter nenhum tipo de custo, não vai ter que pagar nada, para poder se inscrever no nosso canal, e compartilhe, faça algo de bom para as pessoas, e você compartilhar a informação, é algo muito interessante, e até o próximo vídeo.